Música Maninha, vamos brincar Tô perto do rio pra te encontrar Fala mais baixo pro papai não ouvir Já agarrou na cerveja, não tá nem aí Vem ver o sol brilhar Com a mocinha bonita que só quer casar Vem ver a rua crescer Feito um bolo de milho que eu não vou deixar solar Lá tudo bem, vai melhorar E o dia De alguém orar Por nós Só por nós Só por nós Só por nós Amém, Senhor Senhor Aleluia Ouvi a voz do meu Deus Domingo 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 é Deus 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 Ouvir dizer, ó pobre sim, tá acabada duas vezes, tá acabada duas vezes, só tem 14 anos. Quem é o pai? Quem é o pai? Quem é o pai? Quem vai saber? Ouvir dizer que o pai dela foi pras crianças lá pro mato. Eu vou deixar que te oprima toda essa dor. Os velhos têm todo o ato de Deus. Pois ele estará sempre aonde você for. Os velhos têm todo o ato de Deus. Por força mesmo você se encontrar logo chega seu tempo pra te levantar. Ele está ao seu lado e vai te salvar. Os velhos têm todo o ato de Deus. Deus Nenhum de nós sabe o que Deus tem planizado para nós. Não mesmo. Então pare agora de chorar. Não lamentem os seus lenços. Jogue fora e dê as mãos e siga o caminho que o Senhor indica. É disso que estou falando. Não importa o que aconteça. Siga. O Senhor. O Senhor. O Senhor. Caminha ao seu lado. Siga. Vem salvar. Vem mudar. 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 Roncai, roncai Nessa igreja eu peço Roncai por nós Amém, Senhor